A CRIATURA O caminhão, entra lá. A oitava maravilha do mundo. Eu alimentei a criatura com galinha, sabe? Não dá pra iluminar ele? Ah, eu não faria isso. Deixa a criatura irritada. Acho que machuca os olhos dela. Além do mais, a luz não funciona. Três anos da Índia caçando tigres, né? É. Ah! Ah! Ei! Me ajuda! Me ajuda! Ah! 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 Ah!